Olá Daniela, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E2. Bom, como dito anteriormente, durante essas correções em forma de vídeo, vamos passar a uma sequência numérica que você deve anotar e enviar para a gente via Moodle. Perto do exercício E3, do envio do exercício E3, você vai encontrar em envio da sequência numérica do exercício E2. Ok? Bom, como primeiro número, anote aí por favor o 68, esse aqui. Eu posso mostrar o número, ou falar, ou fazer ambos. Então tem que ficar ligado. Bom, vamos começar vendo aqui o seu Tools Options para verificar o que você fez no exercício E1.2. Aqui em esquerda, decimal, fixation, esses três desmarcados. Em save, você optou por não salvar automaticamente. Calculation, você fez as marcações corretas. Em calendar, seu calendário também está o padrão. Clicando em set as default, você diz que esse será o padrão para todos os arquivos que você criar na sua máquina. Ok? Bom, file properties, você fez aqui a inclusão dessas informações. E inseriu o TAP aqui no Comments. Muito bem. Nesse exercício E2, nós temos que fazer a verificação de três modos. Que são o 005, o 15 e o 25. Ah, aqui você trocou. Então eu vou começar por 005, o primeiro. E eu clicando, eu descubro que ele usa uma tabela, curta uma tabela de três elementos. Para olhar essa tabela? Não, antes disso. Vou estar apresentando aqui, ó, a linha 0 no seu projeto. E isso deve ser tirado. Aqui em Tools Options, View. Você vai desmarcar Show Project Summary Task. Ok? Essa linha 0 é uma linha especial. Vamos ver mais para frente. Então eu vou inserir aqui. Projeto. Projeto o que mesmo? Properties Maratona Preventiva e Doenças Cardiovasculares. Isso. Então, F2. Pronto. Deixa eu vir aqui. Para ficar mais bonito. Pronto. Falta, então, eu selecionar todo mundo aqui. E jogar para dentro do projeto. Bom, agora sim. Vamos dar uma olhada na tabela. Aqui, More Tables. Ops. View. Table. More Tables. Eu tenho a 005. Vou editar. Ela está aparecendo no menu. E ela apresenta ID. IndicatorsName. ID. O número da linha de forma crescente. Indicators. É um espaço aqui para que pode apresentar uma série de ícones. Bastante interessante. E name o nome, né? Do modo Mariston, produto ou pacote. Então, ok. E close. Vamos dar uma olhada aqui na sua EAP. Opa, que isso? Eu tinha selecionado todo mundo aqui, não tinha? Eu vou abrir o seu arquivo novamente. Pronto. Agora, Tools. Options. Desmarco. 05. Ah, viu? Tinha feito besteira. Agora sim. Vou inserir aqui, projeto. Maratona. Seleciono aqui. E jogo para dentro. Agora eu abro todo mundo. De novo. Não. Melhor assim. Bom, esse projeto, ele tem um produto de gerenciamento, que tem um plano e um controle. Muito bem. Depois nós temos infraestrutura e solicitações e patrocínios e outro planejamento. Para, então, termos um fechamento. Sendo que, esse projeto, ele deve ter um início e ele deve ter um término, que são marcos do projeto. Ok? Nós poderíamos ter também marcos intermediários. Esse término aqui, eu tiro de dentro de fechamento. Ele não faz parte do fechamento e sim do projeto como um todo. Então, agora, ele começa, faz isso e ele termina. Mas, esses dois são marcos obrigatórios para o gerenciamento. Ter, por exemplo, início de infraestrutura e término de infraestrutura pode ser legal também. Ou então, patrocínio. Poderíamos ter aqui embaixo, todos os contratos assinados. Por exemplo. Ok? Bom, passando para o próximo modo, que é o 15. Nós vemos que ele está com um nome diferente. Então, ó, View, Table, More Tables. Clicando no 15. Por que eu tenho 2,25? Depois eu vejo. Clicando no 15 e editando, eu vejo que não é... Hum, aqui está certo. Cancela. View, More Views. É aqui que está trocado. Então, clicando no modo e editando, eu vejo que está PMW e PWM. Então, eu posso editar aqui o nome para PWM. Vejo que ele está aparecendo no menu. Ele usa a tabela 15. Ok. E Apply. Agora, está na ordem certa. 5, 15, 25. Pode parecer besteira, mas serve para mostrar que é possível fazer isso. Vamos dar uma olhada na sua tabela. Agora sim. Aqui em Table. More Tables. 15, edito. E nós temos ID, Indicator, WBS, Name. Contact, Notes, Hyperlink e Nive.org de 1 a 3. Muito bem. Todos eles com os títulos aqui renomeados. Não, com os títulos. Então, aqui em Cancelar, vamos ver esses elementos. Nós temos... Deixa eu abrir aqui. Nós temos um código EAP, que é WBS, que você definiu vindo aqui em Projects, WBS, definir código. Seria um prefixo e disse que nós teríamos números. Poderia ser letras maiúsculas, minúsculas ou caracteres. De qualquer comprimento, separados por ponto. Onde nós poderíamos ter também esses símbolos aqui. Cancela. Você pode ver que a numeração está errada. Ela começa em 7. Então, eu vou clicar aqui em WBS. Renumerar o projeto inteiro. Sim. E agora está correto. Começando de 1. Ok. Nós temos aqui também responsáveis pelos elementos. Por esses pacotes de trabalho e produtos. Aqui nós deveríamos ter o nome das pessoas que são responsáveis por cada um. Então, fulano aqui. Aqui outro. Aqui outro. Então, o nome de uma pessoa para cada elemento desse que fosse responsável. Vale lembrar que marcos não possuem responsáveis. O marco, ele não vai possuir responsável, nem nível org, nem duração, nem recurso. O marco não tem nada. Mas, o projeto como um todo, tem. Então, aqui. Só para manter. Eu boto diretoria de eventos. Mas, deveríamos ter um nome. Está certo? Em todos eles aqui. Nós deveríamos ter nomes. Até aqui. Bom, no código DAP, o campo notes. É um espaço reservado para fazer a documentação. Esse aqui, eu posso ver no indicator que possui notes. Você inseriu. Isso aqui. Que eu não consigo ver direito, mas. Deve ser alguma coisa. Nesse Node, nós deveríamos encontrar, por exemplo, uma descrição. Descrição, premissas, restrições, estimativa de recursos. Enfim, uma série de informações para documentar esses elementos. É quase um TAP expandido agora para cada um desses elementos. Depois das atividades, vão ter o seu código também. Na verdade, seu dicionário. O seu dicionário. E os recursos também. Então, nós vamos estar sempre documentando aquilo que nós estamos fazendo. Para terminar esse modo, nós temos aqui os níveis web. Ah, não. Nós temos hiperlink também. Você inseriu hiperlink? Não. Você pode ter clicado aqui. Ou talvez ele esteja na linha 0. Vamos ver. Não, não está. Então, eu tiro. Então, você clica na linha que você deseja inserir. O link. Clica em CTRL K. Nesse ícone. Ou inserir. Hiperlink. E escolhe um arquivo. Por exemplo, esse aqui. Ok. E ele fica aqui. Clicando. Ele pergunta se você quer abrir. Se você diz sim. E ele abre para você o arquivo. Quando você quiser que alguém veja isso. Você deve enviar, obviamente, o arquivo junto. Ok. É uma forma de inserir elementos grandes. Sem prejudicar o arquivo de project. Certo. Fica um arquivo separado. Bom. Fechando isso. Nós vimos hiperlink. Vimos nível org. Falta, então, partirmos para o último modo. Que é o 025. A cópia do 005. Mas, separando as informações conforme esses grupos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom. Viu-se. 025. 025. Edito. Nós temos um nome. Uma tabela. Como todos os outros modos. Ele aparece no menu também. Mas, agora, ele possui um grupo. E possui um filtro. Isso quer dizer que as informações estão agrupadas de uma forma específica. E filtradas de uma forma específica. Cancelando. Cancelando. Vamos dar uma olhada aqui. Em project. Filtro. Nesse filtro que você criou. Então, eu vou clicar em edit. Eu vejo que você está aparecendo. Você pediu para aparecer aqui. Somente o que tem a nível org 1. E nível org 2. E nível org 3. Diferente de 0. De vazio. Certo. Então, vai aparecer tudo menos os marcos. Lembrando que os marcos são os únicos elementos que não possuem nível org. Cancelo. Vou agora ver o seu grupo. Que está aqui. 025. Edito. Então, nós temos nível org 1. E nível org 3. Depois nível org 1. Depois nível org 2. Depois nível org 3. Isso quer dizer que as informações estão agrupadas assim. Primeiro nível org 1. A nível org 1 vai se subdividir nos níveis org 2. Que são as diretorias. E essas níveis org 2. Vão se subdividir nos níveis org 3. Que no caso, cada um tem uma aqui. Mas poderia existir mais de uma. Certo? Bom, o seu exercício ficou muito bom. Parabéns. A menos daquela linha 0. Isso a gente pode ver no E3. Faça aquela desmarcação. E eu confiro no seu exercício E3. Ok? Qualquer dúvida, você por favor entre em contato. Eu vou pedir para você notar por último o número 72. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.